Olá, amigos ligados no Cordas e Música! Estamos hoje no nosso primeiro vídeo do nosso quadro Direito na Música e vamos abordar um tema que eu acho, na minha humilde percepção, que é o tema principal, a origem de todas as nossas discussões e nossas apresentações daqui para frente. Como eu faço o registro da minha música? O registro da música é obrigatório? Ele gera efeitos para o passado? E se alguém disser que já tinha uma música igual a minha antes, qual prevalece? Qual a utilidade de se fazer o registro? No Brasil, nós temos uma lei, a Lei nº 9.610, de 1998, que diz que as músicas, as criações musicais, são obras de espírito. Obras de espírito são obras que vêm da alma, que vêm do que a gente tem de mais valioso na nossa vida, nossa criação. E porque são obras de espírito, precisam ter uma proteção adequada. Como a gente faz essa proteção? Eu preciso mesmo disso? Se você procurar na internet, certamente vai ver alguns sites indicando Ah, o registro é muito simples. Grava um CD, manda pelo correio, para si próprio, quando você receber a carta de volta, não abra. Guarda essa carta. Se um dia alguém usar a sua música, você leva essa carta na frente do juiz, abre e prova que a música era sua. Se eu fizer uma gravação, um upload da minha música no SoundCloud, no MySpace, isso me protege? Bom, o registro, e aqui fica para você já saber de cara a primeira informação curiosa do nosso curso, o registro não é obrigatório. Você registra a sua música, se quiser. Certamente, se houver uma quebra do seu direito autoral, você teria uma maneira de provar isso em juízo muito mais simples do que mandar para si próprio. Uma carta que você vai guardar durante 20 anos na gaveta, vai abrir a gaveta, pegar a carta, levar para o juiz e provar. Se você tem um registro, fica tudo mais simples. Vamos dar uma olhadinha no quadro virtual, para você visualizar quais são as instituições onde se pode fazer registros de obras intelectuais em geral no Brasil. Aqui no nosso quadro, nós temos como primeiro item a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Cinema, ou o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. É claro que a escolha do Instituto tem que haver uma relação com a natureza da obra intelectual produzida. Então, se você fez um projeto de engenharia, você registra o seu projeto no CREA. Você fez um filme, o seu registro também não é no CREA. Há uma instituição específica, mas vamos ficar na música. Onde eu vou registrar minha música? Na Biblioteca Nacional ou na Escola de Música da UFRJ? Bom, a minha escolha pessoal, ainda que aparentemente contradiga a noção que eu acabei de apresentar para vocês, seria fazer o registro na Biblioteca Nacional. E por quê? A Biblioteca Nacional tem o maior acervo de obras intelectuais registradas no Brasil. E o registro é bem simples de se fazer, ainda que aparentemente assuste ao primeiro contato. Se você faz a sua composição, aparentemente é simples. Autor da música é você. Mas se você tem um parceiro musical, quem escreveu o quê? Como é feito o registro dessa parceria? O arranjo feito no estúdio? A ideia do baterista de uma determinada virada na música que virou o marco? Já que a gente está falando de Beatles, vamos usar aquele... O único solo de bateria que o Ringo usou em toda a história da banda, a música The End. Como ficou o registro desse solo que é tão peculiar? É do Paul McCartney? É do John Lennon? O co-autor, portanto, é a pessoa que ajudou a compor a obra musical. Mas não é co-autor quem só fiscalizou, atualizou ou, de qualquer forma, ajudou a colocar no mercado a obra. E por que é importante fazer o registro do co-autor? Para não dar confusão. O direito é muito fácil de visualizar isso. As pessoas, quando casam, não pensam na separação. Os sócios, quando abrem uma empresa, não pensam no dia da briga. Porque, e uma coisa, a minha avó já falava, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se um dia chegar ao ponto em que a banda estourou, fazendo mega sucesso, ninguém registrou a obra, a obra, dizer popular, não é de ninguém. O que não é de ninguém acaba sendo de todo mundo. Então, vamos evitar esse tipo de aborrecimento. Vamos começar, então, a conversar sobre o registro. Há quatro tipos de registro de direitos autorais em música. Você pode registrar apenas a sua letra, você pode registrar só a partitura, você pode registrar a letra, a partitura, e você pode registrar um álbum completo, com todas as suas músicas, em um único registro, que pode ser a maneira mais econômica de você proteger o seu direito autoral. E o meu riff de guitarra? Onde eu vou registrar esse riff? Se você vai fazer o registro da partitura, faça o registro do seu arranjo completo, com as marcações de bateria, as cifras que você vai utilizar, os instrumentos, metais, coloca tudo, porque o que tiver ali registrado, você tem a facilidade de provar que é uma composição sua, e ali ninguém mexe. Uma coisa importante, muitas pessoas me perguntam isso, eu preciso levar um áudio da minha música? Não, você não precisa do áudio, você tem na partitura, a proteção ao seu direito autoral já é feita a partir do registro anotado, não há necessidade de registro musical. E uma outra dúvida, o registro garante a autenticidade da música? Não, o registro não garante a autenticidade da música, o registro ele tem o que nós costumamos dizer natureza apenas declaratória, ele vai dizer que aquela obra foi registrada no dia tal pela pessoa tal, não há nenhuma verificação se há infringência de outros direitos autorais, nada disso é feito. A Biblioteca Nacional, a Escola de Música, para quem preferir seguir o registro na Escola de Música, eles não fazem essa checagem. É possível apenas fazer o arquivo, o registro da sua obra. Vamos colocar aqui na tela para vocês terem na primeira visualização o formulário de registro na Biblioteca Nacional. Como vocês podem acompanhar no nosso quadro virtual, esse é um formulário padrão do Ministério da Cultura Fundação Biblioteca Nacional para registro de obras intelectuais. O primeiro quadro indica requerimento para registro ou averbação. O que é averbação? A averbação é alguma alteração que você gostaria de fazer na sua obra, alguma marcação, alguma outra indicação que você precisa fazer. Se você cedeu essa obra para alguém, se você quer alterar alguma coisa no registro, você averba isso. O registro é o registro propriamente dito. Vocês vão ver o campo 1 é para preenchimento da biblioteca, é feita pelo agente público. O campo 2, informações sobre a obra intelectual. Como eu disse, a Biblioteca Nacional tem o maior acervo de obras intelectuais do Brasil. Então, o quadro lista vários tipos de obras que podem ser registrados naquela instituição. Desde fotografias até um simples personagem numa determinada obra ou um livro de RPG. No nosso caso, nós vamos marcar ali na quarta coluna da esquerda para a direita o item Música. No campo 2.3, você vai dizer se a sua obra intelectual é publicada ou inédita. Claro, você está publicando a sua obra inédita, sua primeira música ou a primeira música registrada, a primeira vez que essa música é levada a registro. O campo 3 são as suas informações pessoais. O campo 3.1, se você tiver algum ou 3.2, se você tem coautores para fazer a indicação de quem seja, marcando sempre qual o vínculo com a obra. Se é o autor, no caso, qual autor é um dos autores. Se você não tem 18 anos, não se aflija, você também pode registrar a sua música, só precisa da assinatura de um representante legal, seus pais ou um tutor. E pronto, você vai pagar a taxa e está feito o seu registro. E agora, o que o registro significa para mim? Significa que a partir do momento em que ele é feito, aquela música que você disse que é sua, ela é sua. Agora, cuidado! Não vá registrar a música que não é sua, porque isso é uma quebra de direito autoral e pode lhe dar problemas. Na descrição do vídeo, nós temos alguns links que podem lhe ajudar. Faça os comentários, mande suas sugestões, mande suas dúvidas, e assim a gente encerrou a nossa primeira aula. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o nosso primeiro vídeo. Vamos colocar mais vídeos para poder ajudar você, músico, nessa luta pelo direito, do seu direito autoral, a sua representação, porque, afinal de contas, como a gente diz na minha profissão, o direito não socorre aos que dormem. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. E aí tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto